Tá preso um motorista de aplicativo que atormentava mulheres durante as viagens. Ele combinava o valor da corrida fora do aplicativo. Quando chegava lá no destino, ele pedia mais dinheiro. Douglas Fernandes, e ele era violento com as mulheres, né? Exatamente, viu Manoela? O Breno Leonardo, ele foi preso em menos de 24 horas depois de ter cometido mais um crime. Porque além dele não cumprir com o negociado que foi negociado com as vítimas, ele ainda a extorquia e ameaçava gravemente essas vítimas. Ele fez uma vítima hoje pela manhã e logo depois ele acabou sendo preso. Nas últimas 24 horas, quatro pessoas registraram boletim de ocorrência contra esse suspeito. E quem fez a prisão foi o pessoal da Guarda Civil Metropolitana. O comandante Wagner Rodrigues está aqui com a gente e vai dar mais detalhes. Porque vocês já sabiam da existência desse homem cometendo esses crimes e a casinha dele caiu. Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite, Manoela. Todos que nos assistem. De fato, esse tipo de crime tem sido recorrente na cidade. Fruto, não culpando as vítimas, mas fruto também das pessoas que têm utilizado esse serviço. Tem os aplicativos que são registrados em Goiânia, que operam na capital. São esses que as pessoas acionam via o telefone, que ele lá registra a placa do veículo, o nome do condutor. Sabemos que eles burlam isso também, mas há pelo menos uma linhagem para a gente procurar os fatos. Nesse caso, são esses motoristas que trabalham clandestinamente, fazendo essas corridas fora dos aplicativos. Esse, em específico, agia na região do terminal rodoviário de Goiânia, ali perto da 44. E essa moça veio para cá, para Goiânia, para passar o feriado. Veio de outra cidade para cá. Chegou na rodoviária por volta de seis e meia da manhã. Viu esses carros estacionados ali, fazendo esse transporte, com aquela plaquinha de aplicativo luminosa que eles colocam no parabrisa. Ele ofereceu o serviço, disse que o aplicativo estava com problema e ia fazer essa viagem por fora. E nesse caso, quando chegou no destino final, a viagem, que era de R$ 38,00, R$ 39,00, passou para R$ 220,00. Isso. Ele falou para ela que o translado que ele ia fazer custaria em torno, no máximo, de R$ 40,00. Da rodoviária de Goiânia, região leste, ali próximo à Vila Pedrosa. Pouco mais de nove quilômetros e meio. Chegando ao local, ele disse para ela que a corrida teria dado R$ 180,00. Mas ela questionou o valor, porque era aí quatro, quatro vezes maior do que eles tinham combinado. Mas ele disse para ela que esse é o valor do serviço dele até aquela região. Porque ela não conhecia Goiânia, o preço era aquele. Ela insistiu em não pagar, quando, segundo as palavras dela, ele disse para ela que ou ela pagaria ou ele receberia da forma dela. Intimidado, uma mulher sozinha no veículo, nem daqui da nossa cidade é. Ela decidiu, então, pagar esse valor de R$ 180,00. Ele disse para ela que só iria pagar no cartão, porque não tinha espécie e queria sair do carro. Ele disse para ela, eu vou colocar o valor, você digita R$ 100 e desce do carro. Quando ela inseriu esse cartão na maquininha de cartão de crédito, ele digitou o valor de R$ 220,00. Aproveitou mais ainda da situação. Ela desceu, fez uma verificação ali rápida, mesmo nervosa, da placa desse veículo. Não tinha a placa por inteiro, nos acionou. Nós contamos aí com a participação extraordinária do pessoal da rodoviária de Goiânia, no empenho para identificar esse indivíduo, que inclusive é reincidente nessa prática lá na rodoviária de Goiânia. E conseguimos aí, quase 12 horas depois do crime, localizá-lo na região do Jardim Curitiba 2, região noroeste de Goiânia, onde ele tem parênteses, onde ele acabou preso e conduzido à central de flagrante, saltoado pelo crime de extorsão. Agora, prisão não é nenhuma novidade para ele? Ele já tem passagem pelo crime de tráfico de drogas. Até as pessoas questionam por que alguns motoristas têm passagem dessas coisas e estão dirigindo, estão cadastrados nessas operadoras. A Prefeitura de Goiânia tem feito aí as fiscalizações através da CEPLAN, a Guarda Civil Metropolitana tem feito, o grupo de Romu que tem ajudado aí a combater esse tipo de ação. Recentemente fizemos uma prisão de mototaxista na Praça Criminoso, de alta periculosidade também, trabalhando como se nada tivesse acontecido. O que nós pedimos, Douglas, as pessoas que estamos assistindo, é que ajude o nosso trabalho. Evite essas questões, principalmente mulheres, idosos, que são as pessoas mais vulneráveis para esse tipo de criminoso. Evitem pegar esses aplicativos aí, esses motoristas de aplicativos que querem fazer corrida por fora, para facilitar. Manuela, quer fazer uma pergunta para o senhor? É, Douglas, é isso que eu queria que ele alertasse, porque assim, às vezes acontece da pessoa escolher, às vezes o motorista oferece e sem o aplicativo, justamente para conseguir fazer um preço mais barato, digamos assim. Neste caso, ele alegou que o aplicativo, a maquininha, né, o sistema não estava funcionando, alegou isso e a mulher, né, porque viu lá em cima a plaquinha, foi na intenção de que está tudo certo. Só que desconfie sempre, né, ah, o aplicativo agora não está funcionando e registra ele no telefone. Não cede o aplicativo, mas então, peraí, deixa eu pedir aqui pelo meu telefone e você vai aceitar daí, porque assim já é uma garantia ali, uma prova de que ela aceitou aquela corrida, né. O certo seria isso, então, pegar do próprio celular, fazer o pedido e ele aceitar na hora? Sim, claro. Chegou em qualquer lugar, saída de show, boates, que seja aí, grandes eventos, rodoviários. A gente sabe que a gente não vai nessa entrevista, Douglas, vai impedir que as pessoas façam isso. Principalmente nesses grandes shows que tem no Serra do Ará e tudo mais, o pessoal da monitorista de aplicativo, muitos deles desligam o aplicativo e vão ali na corrida freelance. E as pessoas estão em turma, as amigas dessas coisas, vai lá, quem sabe dá certo. Mas sozinhas, principalmente mulheres, idosos aí, que são pessoas vulneráveis, evitem essa questão. O que eles fazem é isso, meu aparelho, meu aplicativo caiu, não está funcionando, a pessoa deve, sim, procurar pelo aplicativo dela, chamar um carro, mesmo que demore um pouco, mas aí o que pode ser rápido pode acabar custando a sua própria vida, porque não tem como identificar a pessoa, não tem como identificar o veículo, e só Deus sabe para onde vai ser levado. Muito obrigado pela participação, Manuela. E é o seguinte, é bom a gente frisar aqui que isso é um caso quase que isolado, viu? Porque a grande maioria dos motoristas de aplicativo tem todo o nosso respeito e trabalham com muita honestidade. Exatamente, e o próprio aplicativo filtra, né? Se a pessoa tem alguma ficha criminal, se a pessoa tem alguma passagem pela polícia, ela não tem o direito de estar ali. Agora, se o homem não tinha nenhuma passagem, ou se cadastrou por outro veículo, por isso a importância, confere a foto, confere a placa, confere o nome, para você garantir a sua segurança. Mas, como ele disse, infelizmente, esse alerta nosso não vai impedir que as pessoas usem o motorista sem o aplicativo, para ser mais barato. Mas se você quer garantir a sua segurança, você tem que exigir isso, não tem jeito. Obrigada mais uma vez, Douglas, e parabéns a eles pelo trabalho aí que fez em cima desse homem, né? Que usava da... não é da ingenuidade, mas é da fragilidade, da mulher estar sozinha ali dentro do veículo dele. Vai fazer o quê? Vai falar, não vou pagar? Vai saber o quê que esse homem vai fazer? Pelo amor de Deus, colocou as mãos, então, neste criminoso.